Olha, o governo do estado do Piauí recebeu informações adicionais do centro Gamaleya, o instituto russo responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V. No encontro houve afirmações graves por parte do laboratório e também financiadores russos que a Anvisa estaria agindo de forma política. ...da Sputnik V no Brasil. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo o documento, é de natureza política e as alegações não teriam embasamento científico e nem poderiam ser tratadas com seriedade na comunidade científica e entre os reguladores internacionais. A nota diz ainda que nenhum adenovírus competente para a replicação foi encontrado em qualquer um dos lotes da vacina Sputnik V que foram produzidos. Mas reconhece que apenas um dos vetores adenovirais, não replicantes do tipo E1 e E3, que são inofensivos para o corpo humano, seriam usados na produção da vacina Sputnik V. Ainda sobre as críticas à entrada da equipe da Anvisa em Moscou, o documento detalha ainda que a equipe da Anvisa em Moscou teve pleno acesso a todos os documentos relevantes, bem como aos locais de pesquisa e produção. Sobre a segurança e eficácia da Sputnik, segundo o documento, foram confirmadas em 61 reguladores de países diferentes. O estudo do mundo real na Rússia, após a vacinação, é de 3,8 milhões de pessoas e demonstrou uma eficácia da Sputnik em 97,6%. Ao contrário de outras vacinas, segundo o documento, não houve casos de trombose sem o venoso cerebral durante o uso da vacina. O texto diz ainda que o governo da Hungria publicou dados oficiais comparando cinco vacinas usadas na Hungria. Segundo os dados, a Sputnik mostra ser mais eficaz e segura. Ao fim da apresentação, o Centro Gamaleia diz que o Supremo Tribunal Federal vai rever a decisão da Anvisa já nesta semana, quando ouvir monção de sete estados brasileiros cujos governos estão se esforçando para salvar vidas.